Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como teve algumas dúvidas em relação a este iPhone aqui No vídeo que eu fiz o unboxing, você não viu, eu vou deixar aqui nos cards Dizendo que ele não era o verdadeiro, ele não era o 7 por causa da câmera Gente, como assim? Pra quem ainda não sabe, que eu acho um pouquinho difícil, mas a Apple tem feito dois modelos de iPhone por lançamento Desde o iPhone 6, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus e o 7 não seria diferente Esse é o iPhone 7, de 4,7 polegadas e esse é o iPhone 7 Plus de 5,5 polegadas O que tem duas câmeras é o iPhone 7 Plus O 7 normal só tem uma, esclarecido, entendido meninas? Agora, a pedido da minha galerinha lá do meu Instagram Um beijão pra vocês Se você não me segue, que é arrobajovanatlgt Vai lá Vocês me pediram pra me fazer uma comparação do meu antigo Que era o 5S pro meu atual E com o pedido de vocês é uma ordem Vamos lá Primeira diferença é de design e de tamanho O tamanho do 7, como eu já falei, é 4,7 polegadas E o do 5S é 4 polegadas O 7, ele é resistente à água O 5S não é resistente à água Então vamos fazer o teste Ah é? Então não garante Eu que vou garantir? É, vamos gente Não, mãe Não, sou doida não O 7, ele tem 2 gigas de RAM E o 5S só tem 1 giga de RAM Então, vamos para a parte da câmera Que todo mundo adora A frontal do 7 tem 7 megapixels E a do 5S 1,2 megapixels A câmera traseira do 7 tem 12 megapixels E a do 5S tem 8 megapixels O 7 filma em 4K e a do 5S em Full HD O 7 tem um sensor E quando você levanta Ele acende Se você quer ver a hora Aí você não precisa ficar apertando o botão, né? Facilita bastante O 7 tem o live foto E o 5S não tem Que mais parece um gifzinho, olha Super legal, né meninas? O 6S também tem isso, viu? O 7 tem o 3D Touch Que é o menu rápido Que facilita Por exemplo Esse daqui, ó Aí a gente tem as opções O botãozinho Home também mudou O do 5S é clicável, olha O do 7 não é mais um botão Ele é um touch Olha Ele tem a sensação Que é um botão mesmo Mas não é O 7 não tem mais essa entrada do fone A mesma entrada do carregador é a do fone Então não dá pra você escutar a música carregando O áudio do 7 está incrível Agora tem mais saídas de som por baixo e por cima Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar primeiro a do 5S Agora vamos para a do 7 Chega Não sei se deu pra vocês perceberem direito Mas o som do 7 está muito mais alto do que o do 5S Como eu faço tudo pelo iPhone Eu posto, gravo, edito, tiro as minhas fotos Foi um ótimo investimento Ele é caro Mas vale super a pena Se você está começando agora Nesse mundo de iPhones E não quer investir muito agora Eu recomendo o 5S Ele não vai te dar dor de cabeça Nenhum trabalho E já está confirmado Ele vai ser atualizado para o iOS 11 Você encontra o de 16 GB Por volta de 1.300 a 1.400 por aí Mas 16 GB é muito pouco para quem grava pro YouTube Então invista em uma memória maior Gente, esse vídeo vai ter parte 2 Onde eu vou mostrar em todos os meus aplicativos Como eu organizo Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo E eu não quero isso, viu meninos Então fica ligadinho aí, viu Pra não perder Espero ter ajudado Caso de dúvidas ainda Coloquem aqui nos comentários Que eu vou responder vocês Então deixa aquele like Vários beijinhos pra vocês E até os próximos vídeos Bye Tchau